A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E a Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Bom gente, estamos aqui de volta com o Dr. Cassu para falar a respeito do diabetes. E essa semana nós recebemos um e-mail de uma pessoa que quer saber como que o diabetes pode atrapalhar ou pode prejudicar a parte cardíaca do Dr. Cassu. Vamos lembrar o seguinte, que quando você tem o diabetes, você tem a glicemia num nível muito alto. Esse nível a gente já discutiu em alguns programas anteriores. Quando esse nível da glicemia é alta, a glicose ela se torna tóxica para o vaso. E a coronária, que é aquele vaso que passa por fora do coração, que entope quando tem colesterol, que fica rígida com a idade, ela também vai perfeitamente ficando alterada na sua constituição com o excesso de glicose. Então o diabetes vai atacar essas coronárias causando uma disfunção daquele grupo de músculos do coração que está recebendo o sangue daquela determinada coronária. Pode acontecer de ter uma coronária mais acometida do que outra coronária. Por que isso acontece? Eventualmente porque uma coronária já tem um grau maior de endurecimento pela idade, ou a coronária já tem um grau de obstrução por colesterol alto. Enfim, juntam-se as várias coisas e o diabetes vem ali e faz o acometimento final. Então o diabético, é tão importante saber disso, que o indivíduo que é diabético, que nunca teve um infarto, ele é comparado em risco de ter um infarto a igual àquele que já teve um infarto e que poderia ter o segundo. Ou seja, um paciente que não é diabético e teve um infarto é igual em nível de prevenção àquele paciente que é diabético e não teve infarto. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Gassu. No caso, como que a pessoa... o diabetes, o senhor falou que até 120, 125, ele é tolerável, sabendo que a pessoa já está com pré-diabetes. Se ela saiu e tal, no dia seguinte foi tirar à tarde, por exemplo, porque de manhã não teve tempo, tirou, deu 176. Esse acima do 125 para 176, ela já está se tornando tóxica. Ela já virou toxina e está já atacando algum órgão. É verdade. Só que assim, nós temos que imaginar que uma glicemia feita ao acaso, como você disse à tarde, 176, ela pode ser considerada ainda normal. A gente considera até 180 ou até 200 em certos grupos de indivíduos. Um indivíduo que eventualmente não tenha fator de risco para diabetes e que faça uma glicemia de 190, por exemplo, pode ser considerado normal. Tá, mas e quem já tem o pré-diabetes? Quem já tem o pré-diabetes deveria ficar abaixo de 180 numa glicemia feita ao acaso. Ao acaso? Ao acaso, independente do horário de alimentação, se foi duas ou três horas ou de madrugada, enfim. São dois parâmetros que a gente tem. A glicemia ao acaso e a glicemia em jejum. A glicemia em jejum abaixo de 126 e a glicemia ao acaso abaixo de 180. Quem mandou essa pergunta foi a Ana e ela disse que o marido já é pré-diabético. Então ele fica 109, 110 e eles saíram para almoçar, ela mandou uma cartinha muito interessante. Elas saíram para almoçar e ele abusou, ele comeu, bebeu, tomou aquelas caipirinhas e não sei o que lá. Chegou em casa e ela falou assim, vamos medir o diabetes. Na hora que ela foi medir, o dela deu 125, o da filha deu 109 e o do marido 176. Ela ficou desesperada, vamos tomar insulina, foi para o hospital pronto-socorro, porque achou que fosse dar alguma coisa nele. Na verdade ele falou, não, você vai procurar um médico, que isso é normal, entre aspas. E por isso que ela nos fez a pergunta. Ana, respondeu? Acho que é isso, né, doutor? É verdade, respondeu. Eu queria que sim, abaixo de 180 para ficar sossegada ainda. Mas tem que daí fazer os cuidados. Claro, tem que fazer outros controles. A questão do diabetes, então, na parte cardíaca. Se a pessoa não tem risco cardíaco, por mais que seja um pré-diabético, e se ela está com o triglicerídeo descontrolado, está com tudo controlado, e estiver já formando toxina no organismo, mesmo ele não tendo, está tudo controlado, a diabetes continua sendo prejudicial. Na verdade você disse que o indivíduo é pré-diabético. Isso. Então quando a gente diz um indivíduo pré-diabético, pode ser um estágio inicial de resistência à insulina, ou de tolerância alterada à glicose, que a gente chama. Então são dois estágios iniciais que provavelmente em alguns anos vai se transformar em diabetes. Naquele instante em que ele tem uma resistência à insulina, ou uma tolerância alterada à glicose, o ideal é que ele, sabendo que vai entrar num grupo de maior risco, mesmo não sendo cardíaco por história familiar, ou por ter colesterol alto, ele já deveria estar fazendo uma prevenção. em termos de exercício, baixa de peso, controlar o peso. Então ele já deveria pensar em fazer isso. Ele não vai esperar alguns anos ele se tornar de fato um diabético para então começar a fazer a prevenção. O ideal de fato sempre é a prevenção, pessoal. Então está aí, o médico que cuida da saúde não vai precisar cuidar da doença. No Brasil o conceito tem que mudar. O Dr. Kossu gosta de trabalhar a prevenção. O médico que estudou para cuidar de doença, eu acho que não é o médico completo. Porque é fácil fazer exame e falar, toma, dá o remédio. Não. Vamos cuidar, vamos nos prevenir. Um abraço, até semana que vem. Fiquem com Deus, Dr. Kossu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. Voltamos semana que vem para falar mais algum assunto interessante. Obrigado, até lá. A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos Fiquem com Alexandre Rodrigues Fui Fui